Fala galera do YouTube, ensinava vocês a fazer aqui um chicote agora pra pescar na praia Vocês vão precisar de linha monofilamento 0,57mm, miçanga, cortador de unha, chumbada e dois anzol e um estorcedor, virador Então vamos lá, vocês pegam a linha 0,57mm ou 0,60mm Vou fazer com uma linha aqui escura, se é que fazer com uma linha transparente, vou fazer com uma linha escura aqui pra vocês verem melhor Pega a linha aí, pega no tamanho de 3 braçadas Aí dá uns 3 metros, 3 metros pouco Pega o cortador de unha Corta pra usar Você espera No início do chicote Dá uma voltinha Vamos fazer um nó Faz a argolinha Dá 3 voltas por dentro Uma Duas Três Vê as 3 voltinhas Vem puxando Puxando Não aperta tudo Chegou aqui, dá uma salivada Pra não queimar a linha E puxa Puxou, puxou Puxa bem Vai ficar assim Vem com alicate Cortador de unha E Corta o excesso Não corta bem no pé Corta aqui ó Deixa em 1cm Cortou Iniciar o chicote Eniciar o chicote Bem em final da linha Puxa bem Faz a mesma coisa, mesma coisa do início, dá a volta, vai da argolinha, passa três vezes, três voltinhas por dentro da argolinha e vem travando, chega até aqui, dá uma salivada, salivou, puxa, dá umas puxadas pra confirmar, corta o excesso, deixa aí um centímetro e linho sobrando aqui, pra garantir. Feito isso, vocês voltam lá pro começo, deixa, medir um braço aqui, ó, um braço, medir assim, isso vai ser a pernada longa, isso vai ser o tamanho da nossa pernada, beleza? Vem aqui, ó, na voltinha, começa a girar. Então, vamos fazer a pernadinha, pega aqui, com essa mão aqui, ó, direita aqui, você torce pra frente, a linha assim, ó, e com essa mão aqui, ó, esquerda, você torce pra trás. Uma pra frente, a outra virou pra trás. Vai acontecendo isso. Aí vocês puxam, puxou, ó, a argolinha vai ficar pequenininha, ó, pequenininha. Quando chegar nesse ponto aqui, vocês afrouxem a linha, não solta ela do dedo, só a frosca, ó, froschou, vem rodando. Aí ela vai, vai aumentando, até chegar no tamanho que a gente quer. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Pernada bem longa, tá, pega a base, de curvina, pega de tudo. Essa é a nossa pernada. Ficou desse tamanho, do tamanho do nosso braço, tá 60 centímetros 70 Chega aqui no final Faz a argolinha Fez a argolinha Tá vendo? Vem aqui com a ponta Da pernada Faça aqui Fazer um novo 1 2 3 É vocês salivem aqui Depois de salivar Puxa Aqui tá a primeira pernada Aqui é a primeira pernada Aqui vai o chumbo Primeira pernada Fica bem longa Livre O peixe pegar Principalmente pra curvinho Beleza Você pega essa pernada aqui Que é o chumbo Vocês puxam pra cima pra medir Puxa a linha aqui Puxa a linha aqui da pernada pra cima Pra medir Pra fazer a outra pernada de cima Puxa a linha aqui Aí vocês vai Dobram essa linha aqui Dobrou Vem aqui Pega aqui Essa vai ser a segunda pernada Final do chicote Onde vai o torcedor Segunda pernada Assim um pouco menor Mais ou menos uns 30 cm Puxa a linha aqui Aí de novo Girou aqui Girou Bem girando Vai aumentando Até chegar Próximo aqui Da Onde vai o rotor O Distorcedor Vem 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 Girando Mais um pouquinho Mais um pouco Mais um pouco E ó Tá pronto Vocês vêm aqui pra fazer o nó Fazer o nó Faz a argolê Passa três vezes aqui por dentro Uma Duas Três Feito isso Dá uma travadinha Não trava tudo Vai ficar um oito Você saliva E puxa Pra travar Tá aí ó Tá pronto O chicote Pra pescar na praia Ou em rio Chicote de duas pernadas Primeira pernada Longa Aí vem aqui Fazer espaço Segunda pernada Girador Ficou mais ou menos Com 1 metro e 20 Biscote Biscote Aí você vem aqui ó Com a argolinha Pra pôr o chumbo Vem aqui Só pega aqui Passa pela argolinha do chumbo Por baixo aqui ó Ó Pronto Travou Quer tirar o chumbo Coloca a linha pra frente Ó Tá solto Aí beleza Vocês fizeram o chumbo Vocês fizeram o chicote O chicote tá pronto Chegou na pescaria Colocaram o molinete na vara Prenderam lá Tudo bonitinho Vocês veem aqui Soltou a linha do molinete Soltou a linha do molinete Passou lá no espaçador da vara Passou no espaçador da vara Tudo certinho Beleza Aí vocês querem conectar o chicote Na linha do molinete Vocês veem aqui Ó Destorcedor Colocar o destorcedor no chicote Passa aqui por dentro Voltou Puxa Tá preso Vem com a linha principal do molinete Depois passou pelo espaçador Tudo certinho Vem aqui ó O mesmo esquema aqui ó Da argolinha com o nó Vem aqui Passa por dentro Vem pelo fulinho aqui ó Passa o chicote por aqui E vem puxando o chicote ó Pronto Tá preso Tá preso Vem aqui Olha que coisa chumbada Ó Fácil Conectada Beleza Que é pro anzol Antes Coloca a miçanguinha Se não tiver vocês achem lá na caixa de 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 Vigeteria da mulher ou da mãe de vocês Pegue uma miçanguinha Pegue um colarzinho delas Que ela tem e vai perceber Beleza Vem com a miçanguinha aqui ó Vai no pernadinho Ó Põe a miçanga Vem com o anzol Vem com o anzol Anzol A ponta sempre virada Pra frente Aqui é um chinu Número 7 Com um olhão Maiorzinho Pra linha passar Vem aqui ó Passou aqui Vem com a argolinha Da pernada Passa aqui por dentro Ó Passou ó Só puxa Ó Acabou E a miçanguinha Vai ficar aqui Ó Miçanguinha Primeiro tá pronto Vem com a pernada Assim ó Pega a miçanguinha Passa Uma linha Uma pernadinha Ó Passou Passou Ó Ó Vem com o anzol Vem com o anzol Passa no olhinho do anzol Ponta sempre virada pra frente Pra fisgar o peixe Colocar assim Vai tá tirando A fisga da boca do peixe Não vai tá fisgando Assim Sempre virada pra frente Vem aqui Vem aqui Passou no olhinho Vira Passa por aqui E Puxa Tá aí ó Tá pronto Então Chumbada Pernada longa Bem longa Bota pra pegar Curbina Magre Puxa 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 o cleaner pronto para pescar, para boa pescaria vocês querem guardar tudo, tirar o chicote e desmontar, aí o que vocês fazem, vocês vêm com um cortador de unha, cortar tudo para fazer tudo depois de novo, vocês vêm aqui ó, só empurra a pernada para frente ah, e essa miçanguinha aqui ó, é tipo um atrativo para o peixe, depois que comecei a usar elas, começou a pegar bem mais, principalmente papaterra, pampo, entendeu, pode ser vermelha, laranja ou amarela, vocês vêm aqui ó, para desmontar o chicote, empurra essa pernadinha para frente ó, desmontar ou trocar o anzol, puxou para frente, empurrou para frente ó, é só chegar aqui ó, simples e fácil, pronto, está solto, quer tirar a chumbada, trocar, maré está correndo, está arrastando a chumbada, quer colocar uma pirâmide, vem aqui ó, pronto, aí vem, quer colocar de novo, aí vem o procedimento, aqui ó, pronto, está presa, só puxar, só puxar, no caso aqui a gente está desmontando para ir embora, ó, desmontou, vem na outra pernadinha, empurra para frente, empurrou, puxou, ó, tira a miçanga, vem na linha principal do molinete, aqui ó, aquela voltinha, mesma voltinha que eu ensinei aqui, vocês vão fazer na linha principal do molinete, puxa aqui ó, a argolinha aqui na frente ó, puxou aí a bolinha, puxa para cima, ó, só puxa o chicote, puxou, puxa a linha, ó, olha aqui ó, ó, está solto ó, soltou o chicote ó, solto, pronto para usar nas outras pescarias ó, o chicote bonitinho, vai lá no molinete, enrola, e pronto, está aí o chicote para pescar na praia, rio, para vocês, beleza? Espero ter ajudado aí, falou! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom